Nos dias 8 e 9 de dezembro deste ano, ano de 2017, estaremos fazendo o encontro dos 30 anos da Carta de Bauru, a carta que inaugura, de alguma forma, a luta antimanicomial e o 18 de maio, estabelece o 18 de maio como o dia nacional da luta antimanicomial. Neste momento, em diversos retrocessos ou ameaças de retrocessos nas políticas públicas e, particularmente, na política de saúde mental, é fundamental e importantíssimo a presença de todos e de todas, dos movimentos organizados, da sociedade brasileira, da produção acadêmica, dos trabalhadores da saúde mental, que estejam unidos e fortes neste encontro de Bauru, reafirmando os compromissos da luta antimanicomial e de uma saúde mental com cidadania fora do modelo ou recusando o modelo da internação, o modelo manicomial, o modelo segregador. É um momento difícil para o país, é um momento difícil para os lutadores da luta antimanicomial, mas estaremos lá firmes e fortes afirmando os nossos princípios. Legenda por Sônia Ruberti